É um trabalho, uma performance que eu chamo de Oráculo Caboclo, que eu faço com cachaça, com livros, com máquina de escrever. Uma série de performances pensadas para ser feita dentro dos borboletários. E o primeiro foi no Sesc Pantanal, foi onde eu tive a ideia e fui lá para ver como seria isso. E é bem interessante, porque existe o público do borboletário, que já vai para lá para conhecer o lugar, como é feito, a interação da vida das borboletas em cativeiro, dentro do borboletário, como se dá aquela criação. E eu uso o lugar, na verdade é um lugar mágico, você está dentro de um lugar onde as borboletas estão voando em sua volta o tempo todo. São várias espécies reunidas ali. E o público não é um público de arte contemporânea, não é um público que vai para assistir uma performance. Essa coisa da magia com a vida das borboletas é uma coisa que eu pesquiso há muito tempo. E foi a primeira vez que eu visitei borboletário, eu nunca tinha ido. Então, eu aprendi algumas coisas lá, tipo, desde dos nomes científicos de algumas espécies, o tempo de vida de algumas espécies. Isso, na verdade, é o que as pessoas que visitam o borboletário vão ter acesso. Aí eu estou unindo a questão minha, que é mais espiritual, com essa que é mais científica do borboletário, mas ao mesmo tempo mágica, porque eles constroem, tem uma série de plantas lá, é um espaço que tem uma áurea mágica, pela presença das borboletas ali. Na verdade, performance é para o público, né? Para a câmera é uma outra coisa. Tem gente que escreve performance para fotografia. Não deixa de ser uma performance a partir do mesmo que você se expressa com o corpo, com os materiais que você está ali. Só que tem uma diferença da questão do tempo. Quando a gente investiga muito a performance, a gente começa a questionar. Tem vários pensadores, autores que falam sobre isso, sobre a performance, quando ela é realmente performance, ela pode ser feita à distância, como no caso da fotografia. Ela pode ser feita por câmera, por videotransmissão, porque está sendo na hora. Mas, por exemplo, uma imagem feita do caboclo meio-dia para postar no Instagram. Então, é também no momento. É como se fosse um frame, um exato segundo do vídeo que seria transmitido. Então, eu tenho pensado bem sobre isso, sobre essa questão da visibilidade, da comunicação. Não da visibilidade, mas de como que isso comunica de maneira diferente para o público. Então, eu tenho pensado bem sobre isso, sobre essa questão da visibilidade, e eu tenho pensado bem sobre isso, sobre essa questão da visibilidade,